Música Edição especial da série O Amor é uma Coisa que se Aprende Com a Curadoria de Contarto Caligares O Amor é verdadeiramente um grande motor de mudança subjetiva Tem pouquíssimas coisas que nos permitam subjetivamente de mudar tanto quanto o amor Primeiro porque quando idealizo o outro de alguma forma acabo transformando de alguma forma Acabo obrigando a levar em conta o ideal que estou impondo nas costas dele ou dela Segundo porque querendo ser amado por esse ideal que coloquei nas costas de meu objeto amado Eu também me aproximo de meu ideal e mudo Então é um mecanismo de mudança subjetiva muito interessante E não tem muitos, não é que a gente não muda muito fácil Vocês devem ter reparado isso Então isso é um lado interessante do amor O amor é uma coisa um pouco... Vem, né? Vem, vem, você já nasce amando, né? Sim, claro E existem vários filmes em que você aprende um pouco mais uma coisa ou outra sobre o amor Como fazer para lidar com o sexo oposto ou mesmo, enfim Mas o que eu quis buscar foram os filmes que realmente, em retrospecto, mostravam... Eu não me dava conta que eu estava aprendendo, né? Quando eu os vi E que agora é que eu vejo o quanto eu me inspirei neles para ter as relações que eu tive A relação entre música e amor é uma relação milenar, para dizer o mínimo Afinal de contas, por quê? De onde vem essa relação tão íntima entre a experiência amorosa e a experiência musical A pergunta que vale como pergunta é se existe alguma coisa na música Que permite que se fale de amor quando não é possível se falar de amor Ou seja, para a dificuldade de se falar de amor, talvez cantar o amor seja uma das possíveis soluções O que se chama de amor? A gente chama de amor aquela coisa do homem com a mulher Do homem com o homem, da mulher com a mulher Ou a gente chama de amor o eu comigo mesmo Quando é que a gente começa a aprender a amar? Em casa De forma incipiente, mas não inexistente Quando a gente nasce, acabou de nascer A gente tem todos os cinco sentidos Mas eles precisam de ativação Senão não desenvolve